Hoje, quando eu estava trabalhando aqui com a nossa pequena equipe, a gente está trabalhando todos de máscara sempre, tá? Por quê? Porque a saudade nossa de viajar, de ver, então a gente, os horizontes se ampliam. Estamos fazendo uma série de cabeças, tá? Cabeça, olha aqui a cabeça siciliana, aqui tem a cabeça também pode ser siciliana ou grega, mas olha aqui com duas cabeças. Essa daqui tem duas faces, tá? Olha a uva aqui, que nós vamos colocar aqui, uva, aqui folhas e flores, tá? Os vasos em forma de cabeça são o símbolo da arte cerâmica siciliana e se chamam testa de moro. Todo mundo está gostando, nós estamos animadíssimos. Olha este vaso que eu fiz. Só falta ouro. Este aqui é o Egito, tá? Só falta ouro para pôr. Então, aqui estou fazendo uns vasinhos, tá? Também redondos, com a forma egípcia. Gente, estamos diversificando a galeria. Olha, eu quero mostrar para vocês que essas são peças únicas. Vocês não vão achar nenhum lugar, não é? Que a gente vai fazer 20. E uma, por exemplo, essa, nós vamos pôr a uva aqui do lado, tá? O lá que nós estamos fazendo hoje ainda vai secar, a gente vai no forno, a gente vai pintar. Tudo isso com calma. Aqui, nós estamos, olha que bonito, a gente está secando, nós vamos tirar, queimar, voltar. Entendeu? Tudo um trabalho artesanal, que, aliás, adoro, feito com criatividade. Nós estamos criando coisas novas, tá? Então, venham visitar aqui o nosso ateliê na galeria, vocês vão gostar. Tá? Ó, sempre máscara, se cuide. Ó, depois eu vou apresentar a vocês a Mafalda, que me ajuda a derrubar tudo, né? Tá? Ela derruba tudo, ela come tudo, ela derruba tudo. Fiz todo o jardim, porque ela estava comendo tudo o jardim. Mas, ela é uma graça. Vem cá, Mafalda, vem. Tá bom? Então, venham. Tchau, gente! Tchau. Tchau.